Oi gente, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem mais uma live juntas aqui, eu, Cíntia e a Pathy. Nós vamos dobrar essa raposa aqui de origami e depois a Pathy vai conduzir uma meditação aqui com essa raposinha. Essa raposa, ela é um fantochinho e é muito divertido para brincar com as crianças, então é um origami muito legal de fazer. Bom, enquanto o pessoal está entrando, oi Raulmia, Rosângela, Ale, Ceci, bom dia Rosângela, muito bem-vinda. Se vocês lembrarem de amigas, pais, amigos, que tenham crianças, psicóloga, professor, aperta no aviãozinho que está aparecendo aí na tela, que vocês mandam essa live, né? E se a pessoa quiser, ela pode assistir e acompanhar a gente aqui para dobrar essa raposinha. Então, é uma live que é para crianças e para adultos, né? Para as crianças crescidas. Então, todo mundo é muito bem-vindo. Deixa eu ver que a Pathy chegou. — Oi, Pathy! — Oi, Pathy! — Oi, Pathy! — Bom dia! — Vocês estão me ouvindo? Agora que eu vi que eu não tinha colocado o fone. Olha, que doida! — Eu esqueci de pôr o fone, mas eu acho que o microfone estava pegando, né? Eu espero. — Eu vou te ouvindo. — Tudo bem? Você está me ouvindo? Ah, então tá. Eu estava aqui falando, falando e tinha esquecido de pôr o fone. Bom dia, Pathy! Tudo bem? — Bom dia! Tudo bem! — Bom, então eu estava falando para o pessoal que hoje a gente vai dobrar essa raposinha aqui, que é um fantachinho. Bom, para quem é a primeira vez que está vindo, nunca fez origami, eu queria explicar um pouquinho a origem da palavra. Eu peguei esse pacotinho aqui de papel. Ai, a Lê falou que estava baixinho, mas dava para ouvir. Obrigada, Lê! A palavra origami, é que aparece espelhadinho, né? Ela vem desses dois símbolos aqui, ó, nas letrinhas, nos ideogramas japoneses. Essa primeira aqui, ela significa oru. Oru, em japonês, é o verbo dobrar. E o segundo é o ideograma kami, que é papel. Então, quando a gente junta esses dois ideogramas, a gente forma a palavra origami, que significa dobradura de papel. Então, aqui no Brasil, assim, na verdade popularizou, né? O nome é origami. Então, a gente fala origami, todo mundo já sabe, mas o origami é a dobradura de papel. Então, aqui no Brasil, se a gente falar origami ou falar dobradura, a gente está falando da mesma coisa. Bom, e o origami, ele tem muitos benefícios, né? A gente, enquanto a gente está dobrando, a gente fica concentrado ali no papel, a gente utiliza a nossa coordenação motora fina, a gente trabalha a questão do passo a passo. Então, a gente não vai pegar uma folha de papel e depois a gente já vai ter transformado naquele objeto. Então, a gente começa a entender, e isso, assim, é muito legal para as crianças entenderem que tem um processo para aquilo se transformar. Então, a gente dobra numa etapa. Às vezes, a gente se frustra porque a gente não consegue ali. E aí, a gente tem que tentar de novo. E aí, a gente vai... Esse capricho, essa tentativa, esse processo de aprender. Então, é muito bom para, nesse desenvolvimento mesmo, tanto de coordenação, quanto da gente trabalhar essas etapas, paciência, essa persistência de, olha, não consegui fazer agora, mas eu vou tentar de novo aqui. Eu vou ir transformando. E cada etapa que a gente passa é importante para a próxima. Então, uma dobradura que a gente faz, uma marca que a gente faz no papel, ela não é à toa. Ela vai ser importante para a gente marcar ali e fazer a próxima etapa. E aí, a gente vai transformando aquele papel naquela figura, naquele objeto que a gente deseja. Então, é muito bom nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, Paty. Obrigada, gente, mais uma vez, por explicar para a gente, né? Como a gente tem falado nas outras lives, né? O origami é uma forma de você estar ali com a atenção plena, né? Até por isso que a gente teve essa ideia de juntar, aqui numa live para vocês, a dobradura e logo em seguida a meditação. Porque, muitas vezes, quando a gente senta para meditar, a mente, ela está muito agitada, porque é natural, né? Mas depois da gente fazer um exercício, uma arte, por exemplo, o cérebro, ele já vai acalmando, ele já vai, assim, ficando atento. O estado de presença que a gente busca numa meditação, o origami é uma presença ativa. Eu estou ali de olho aberto, eu estou fazendo movimentos, né? Com o papel, com a minha mão. E eu preciso prestar atenção, como você falou, em cada dobra, porque senão vai dar errado. Né? Eu vou ter que voltar e desfazer. E isso a gente pode levar, inclusive, para muitas áreas da nossa vida, né? Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa rápido, porque a gente está ali com pressa e não está prestando atenção, deixa a comida queimar, deixa o copo, quando está lavando a louça, quebrar, né? Porque a gente está ali, mas está no automático. É uma coisa que eu já sei fazer, então eu vou no automático. E o que a gente está trazendo aqui é justamente essa percepção. O que eu estou fazendo agora? Qual que é o próximo passo? Se eu estiver dobrando aqui e vendo televisão, não vai dar certo, né? Então, se eu quiser meditar fazendo outra coisa, pensando em muita coisa, não vai dar certo. Eu vou ter sempre que trazer a minha atenção para o que eu estou fazendo agora, né? O que eu quero com essa dobradura. Eu quero chegar hoje, a gente quer chegar aqui na raposinha, né? Então, se eu ficar ansioso, também não dá certo, porque aí eu vou querer fazer rápido. E aí a gente se perde, não é? É, exatamente isso. A gente se perde, né? Ainda mais que, por exemplo, você já faz várias, faz todo dia, né? Faz parte do seu trabalho, da sua rotina. Mesmo assim, quem precisa dessa atenção. Imagina a gente aqui que entrou agora. Quem caiu aí nessa live, a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma raposinha que a gente nunca fez. Então, dando para a sua atenção, olha lá, que fofa. Gente, quem está entrando, já vi que tem gente aqui que eu conheço, ali, me um beijo. Então, assim, a gente se atentar, porque o que a gente tem comentado aqui é uma forma de meditação ativa. Porque meditação nada mais é do que a gente estar 100% presente naquilo que eu estou fazendo. Então, se hoje eu pego, a partir do momento que eu vou pegar a minha folha, começar a separar aqui o tamanho do papel que a Finta vai falar para a gente, né? Todo esse passo a passo já vai integrando a sua atenção para o aqui e agora. E aí, quando a gente terminar a nossa raposa, e também se ela não ficar perfeita, é a gente saber lidar com a frustração, né? De repente, você está fazendo, vai, mas não ficou igual a da Cíntia. Mas a Cíntia já dobrou essa raposinha, sei lá, quantas vezes, né? Então, a gente aceitar também, né? Sair desse lugar de perfeição é fazer o nosso melhor possível. Porque se seguir o passo a passo, tende a estar tudo certo e sair conforme precisa sair a nossa raposa. É verdade. Então, é a gente se abrir, como você está falando, né? A gente está trabalhando muita coisa quando a gente pega uma folha de papel, né? E quando a gente fecha os olhos numa meditação, é a mesma coisa, né? Então, ou de olhos fechados ou de olhos abertos, sempre vai ter um desafio para a gente esperar, né? Isso, é verdade. Então, a gente se abrir para esse lugar de que vamos nos propor aqui a fazer o nosso melhor. Convidem as crianças, os amigos. Oi, Maria, bom dia a todos que estão entrando. E aproveitando a simbologia que a gente pode trazer, Cíntia, da raposa. É verdade. É a simbologia da... Isso. Você vai falar um pouquinho, Pathy, da simbologia? Fala um pouquinho, né? A raposa, ela traz essa questão da inteligência, da observação. É um animal que é muito observador, muito astuto, né? Que a pelagem dele ajuda ele a camuflar na floresta. Então, ele não dá um passo sem observar todo o cenário antes, né? Ele é rápido, né? Ele é perspicaz, é aquele que está vendo ali, né? Então, esse animal, ele trabalha muito essas questões também, né? De ser sábio, de ser perspicaz, de ser observador, né? De ser sábio mesmo também, né? Tem até... Eu falei para a Cíntia, quando a gente falou da raposa, eu lembrei da história do Pequeno Príncipe. Alguém aí já deve conhecer, tem até o filme na Netflix do desenho do Pequeno Príncipe. E a raposa fala para ele, né? Numa das falas, né? Que é aquela conversa que ele precisa cativá-la, né? Que é se tornar importante. E para ele se tornar importante, ele precisa estar ali. Ele precisa estar presente, né? Todo dia ele está no mesmo horário para conversar com ela, né? Então, trabalha essa questão da presença, né? De ser companheiro, de ser fiel ali nesse sentido do filme. Mas também tem essa simbologia, né? E ela pede que ele seja paciente, né? Ah, é quando ela fala assim, ah, eu preciso que você me cative. E aí ele fala, mas como? Ela falou assim, primeira coisa, você precisa ter paciente. É. Então, é uma grande mensagem aqui para a gente que a gente precisa fazer esse origami hoje. É verdade, eu vi que na natureza ele é um animal que se adapta, né? É muito fácil. Ele vive tanto no gelo quanto no deserto, no calor, na floresta. E então, ele traz essa simbologia da gente não brigar com o meio. Mas da gente se adaptar no meio que a gente está, né? Então, às vezes a gente fica, ai não, né? Fica nessa briga e ele pode trazer essa representação para a gente aí. Que a gente está no lugar certo, na hora certa, tudo certo, né? Exatamente. Eu vou passar rapidinho, gente, o material que a gente vai usar para quem ainda não separou, tá? O que a gente... Para quem tem papel de origami, desses que vêm quadradinhos, pode usar, pegar essa folha. Quem não tem, não tem problema, gente. Não vai ser isso que vai impedir. Pode ser uma folha sulfite, se não tem folha sulfite, pode ser retangular mesmo. Pode ser folhetinho desses que a gente recebe na caixinha de correio, de mercado, jornal, uma folha de revista. O que vocês tiverem aí de papel dá para a gente fazer, tá? A gente vai precisar de uma régua, de uma tesoura e de um lápis. Cadê meu lápis? Acho que tem aqui. Ah, cheguei um lápis. E um lápis, grafite. Então, são esses materiais que a gente vai usar para a gente fazer essa rapuzinha aqui. Então, o papel... Deixa eu pegar o papel. O papel, o lápis, a tesoura e a régua. E aí, a gente vai dobrar essa rapuzinha aqui. Vamos lá, Pátia? Vamos lá. Vou virar a câmera aqui, gente, para ficar mais fácil para vocês... Para vocês acompanharem aqui o passo a passo. Deixa eu virar aqui. Pessoal que está nos acompanhando, se quiser chamar ou convidar algum amigo, né, Cinta? Isso. Deixa nesse aviãozinho aí. Manda em volta que a gente vai começar. Ainda dá tempo de chamar alguém para prender a rapuzinha com a gente. Isso. Dá tempo sim. Vocês estão enxergando, então, né? Bom, estão enxergando, acho que, o papel aqui. Bom, deixa eu ajeitando aqui. A gente vai usar, então... Eu vou... Quem tiver com papel de origami, eu vou pedir para guardar um pouquinho. Que eu vou... E aí, pode deixar esse papel de lado. E eu vou explicar. Para quem vai fazer com a folha sulfite, ou com outro papel que seja retangular, eu vou mostrar para vocês como a gente transforma esse papel num papel quadrado, tá? Então, quem tiver papel de origami, só aguardar um pouquinho. Daí, a hora que tiver o papel quadradinho, a gente vai... vai todo mundo junto. Bom, aqui o que nós vamos fazer para transformar? A gente precisa encostar essa lateral aqui, aqui em cima. De maneira a formar um triângulo. E aqui, gente... Um beijo, Paiuri! O importante, gente, ó... É a gente ir marcando bem. Cada vez que tem essas dobras, a gente passa bem o dedo, passa bem a unha, tá? Para ir marcando. Procurando alinhar o melhor possível. Mas, né? Dentro de um equilíbrio de exigência, gente. Não precisa também ser... Tudo perfeitinho, né? Como a gente estava conversando antes. Bom, nessa linha que tem aqui, onde terminou, a gente vai vir com a régua e com o lápis. E a gente vai fazer uma linha aqui. Tá dando para enxergar? Tá. Tá? O pessoal comenta aí se precisar que a gente vá mais devagar. Mas, por enquanto, a gente está... Para quem não tem folha de origami, a gente está com uma folha sulfite chegando no tamanho certo. Para a gente começar a raposa. Isso. Bom, aí nessa linha aqui, a gente vai vir com a tesoura e a gente vai cortar o papel aqui. Tá. Dá, inclusive, né, Cítia? Para contar história. Dá. Para fazer... Criar mesmo, né? Histórias. Mães aí, os pais. Dá para fazer muita coisa com esse cantochinho. Dá e pode ser até um brinquedo mesmo para as crianças, né? As crianças se divertem, gente, com tão... Quem, né, trabalha, tem filho, sabe que criança se diverte com muito pouco, né? A gente... Tudo pode virar brinquedo na mão delas e elas se divertem com a imaginação. Bom, agora a gente vai dobrar um retângulo. Então, ó, essa linha aqui, essa pontinha encosta aqui nessa pontinha e a outra pontinha aqui. E a gente marca bem aqui. Agora, eu vou girar aqui o papel para ficar essa parte aqui, ó, abertinha, ficar de frente para mim, tá? E essa parte aqui é a parte que está dobradinha. A gente vai, de novo, agora, dobrar essa ponta com essa ponta para formar um quadradinho dessa vez. Aí passa bem a unha na maquinha. Então, cortamos, né, um quadrado. Isso. A gente vai desdobrar. Vai desdobrar o retângulo. E vai dobrar o outro quadrado. Agora, a gente desdobra e ficou essa linha aqui no meio. A gente vai levar essa lateral aqui até essa linha aqui do meio. A parte aberta continua para baixo, né? Isso, é. Deixa a parte aberta para baixo. Vamos ver se está tendo para enxergar aqui, hein? E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Levar essa lateral aqui até a linha aqui do meio. Aí, aqui, a gente sempre fala que, assim, não é para a gente ultrapassar a linha. Procurar deixar... O mais aqui no meio possível. Agora, a gente vai desdobrar mais uma vez, ó. E aí, então, a gente vai ter três linhas aqui no papel. Nessa primeira linha, o que nós vamos fazer? A gente vai dobrar um triângulo aqui no cantinho. Então, essa parte aqui de cima vai encostar aqui de maneira, ó. Formar um triangulinho. Tá dando para enxergar. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Desse lado. Então, essa parte aqui de cima encosta nessa primeira linha que a gente tem aqui, ó. Ó. Pronto. Isso. Certinho. Agora, a gente vai desdobrar. Como eu estava falando para vocês. A gente sempre vai fazendo marcações no papel de uma maneira que vai facilitando as próximas dobras, né? Para a gente. Então, aqui a gente vai, ó, voltar. Dobrou aqui de novo, nessa marca que a gente já fez. Levanta o papel. Aí, vocês estão vendo que tem duas folhinhas. A gente vai abrir, separar as folhinhas. Colocar o dedinho, ó, bem aqui na ponta da casinha. E a gente vai formar, ó, o telhado da casinha. Se alguém não conseguiu fazer essa parte, escreve aqui nos comentários que a gente repete, tá bom? E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Isso. A gente vai dobrar de novo nessa marca que a gente já tinha feito. Aí, tem duas folhinhas de papéis. Depois, a gente vai separar elas, abrir, colocar o dedinho aqui na pontinha para formar o outro telhadinho. Ai, que lindo. Parece duas casinhas, né? É, isso que eu ia falar. Aqui, é, para as crianças, ó, se vocês quiserem, quando vocês quiserem fazer uma casinha, vocês podem aqui, ó, desenhar a janelinha, a portinha. A gente tem duas casinhas, pintar o telhadinho, né? A gente já tem. Já tem um origami aqui. Isso. Se a gente parar aqui, a gente já tem um. Mas vamos continuar nossa raposa. Agora, a gente vai girar o papel para o outro lado. Então, tá aqui, a gente vira para o outro lado a folhinha de papel. Tá. Tá? O que nós vamos fazer? A gente vai encostar essa lateral aqui nessa linha aqui do meio. Então, a gente vai vir aqui, ó. E aproveitar essa dobra no papel que já tem. Então, quando a gente aproveita a dobra, olha... É, nem precisa, né? Já tá até a dobrinha mesmo. Já, já tá. Já tá a dobrinha. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é essa lateralzinha aqui até essa linha aqui do meio. E a gente usa essa marca que já tem aqui, ó, no papel. Isso. Agora, a gente vai só girar o papel assim, ó. Nesse sentido. Aqui, ó, gente, para vocês visualizarem, é a boquinha da raposa. Então, agora a gente vai dobrar esse lado para a gente fazer essa orelhinha aqui dela. Essa orelhinha e essa barbichinha dela. Vocês estão vendo que aqui, ó. Se a gente juntar... Aqui tem um quadradinho e aqui tem outro quadradinho. Então, aqui nós temos um retângulo quando a gente junta. A gente vai dobrar na diagonal aqui. Eu vou fazer uma marcação. Vocês não precisam fazer. Eu vou fazer uma marcação com lápis só para vocês enxergarem melhor onde que a gente vai dobrar. Então, a gente vai dobrar nessa linha aqui que eu fiz. Então, na diagonal desse retângulo inteiro. Assim, ó. Então, a gente tem esse retângulo aqui inteiro, né? Esses dois quadradinhos. Agora, a gente não olha para esse lado aqui. A gente só olha aqui nesse retângulo. Então, a gente vai dobrar na diagonal do retângulo todo. Nessa linha que eu fiz. Vocês não precisam fazer essa linha. Eu só fiz para vocês conseguirem visualizar aqui a dobra. E aí, a gente vai ter uma figura assim, dessa maneira. Deu certo, Paty? Deu. Isso, isso mesmo. Agora, a gente vai girar o papel para o outro lado. E a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Só que aí a gente olha a direção que está a orelhinha aqui da raposa. Então, a gente vai dobrar no mesmo sentido. A gente não dobra assim, ao contrário. A gente dobra no mesmo sentido do outro lado. É como se fosse espelhado do outro lado. É no mesmo? Isso. No mesmo... É, no mesmo... Para ficar os dois lados, ó. Quando a gente dobra, fica os dois lados... Iguais, né? Iguais, isso. Isso. Bom, aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar... Vocês estão vendo essa parte? Essa linha que tem aqui, ó. A gente vai fazer a dobra aqui. Então, quando a gente dobrar aqui, ó. A gente vai fechar tudo e formar um retângulo. Conseguiram ver, ó? Então, a gente... Volta. Bom, a gente está aqui... Acho que é melhor a gente girar aqui o papel. Nesse sentido. Fica essa figura. Então, a gente vai dobrar toda essa parte aqui, ó. Para baixo. Então, está aqui. Aí, o retângulo está aqui embaixo. A gente vai dobrar esse triângulo aqui de cima. Aqui para baixo. Isso. Deu certo, Paty? Deu certo, gente? O pessoal que está acompanhando vai falando para a gente. A gente precisa parar. Porque, às vezes, dá um nó. Dá um nozinho na mente, mas tá, ó. Vai dobrar dos dois lados, né? Isso. Isso mesmo. Então, a gente vira o papel agora para o outro lado e vai fazer a mesma coisa. Então, tem esse triangulinho aqui em cima. E a gente dobra aqui, ó. Tudo aqui para baixo. Isso. Aí, passa bem a unha. Marca bem. Agora, a nossa raposa já está quase pronta. Parece, gente, que isso aqui vai virar uma raposa. Não, né? Vai ajudar a gente a fazer essa mágica, ó. Paciência, como a gente falou, né, Cíntia? Paciência, isso mesmo. Olha, aqui, a gente... Vocês estão vendo que tem essa parte que está fechadinha e essa parte que está aberta. A gente vai fazer o seguinte... Parece um envelopinho, gente. Isso. Ó, a gente coloca os dois dedos aqui, ó. Um dedo em cima, outro embaixo. Olha que já está ganhando forma. E aqui, olha, gente, ó. A gente vai empurrando essa dobra que tem aqui no meio, ó. Gente, olha a mágica acontecendo. E aí, é só a gente... Olha, eu puxei aqui, mas... A gente ia ajeitando. E a gente tem, ó. Aqui a orelhinha da raposa. E aqui a barbichinha dela, né? Ou a barbinha dela, eu não sei. E aqui, gente... Acho que aqui as minhas orelhas estão... Olha, gente! Isso, é! E aqui a gente desenha daí. Olha, já conseguimos! Já, já conseguimos! Aqui a gente pode desenhar o olhinho, né? Igual esse que eu fiz. Eu desenhei o olhinho. Desenhei o narizinho aqui. Conseguiu, tá? Tássia! Tássia! Olha lá, gente! Ai, eu amei! Vamos ver. A gente desenha o olhinho. E aqui a gente pode decorar a nossa raposa como a gente quiser, né? A gente pode pintar. Dá até pra pintar com guache, né? Se de repente o papel... Dá, dá pra pintar. A criança quiser, né? Dá pra fazer o... Usar a imaginação, a criatividade, né? Dá, dá pra desenhar a linguinha dela aqui dentro. Dá pra desenhar um detalhe aqui na... Na... Na orelhinha. Ai, dá pra estilizar a raposinha como vocês quiserem. Ah, a gente vai querer ver, né? Relembrando quem fez. Quando acabar a live, marca a gente o perfil do Yoga Kid, de Sat, do Amorigami, pra gente ver... Isso, é. Mostrem a raposinha. Mostrem a gente. E incentivem os amigos a dobrar. Olha lá. A Aline falou que a Faiori também, minha aluna, conseguiu. Elas conseguiram. Que legal. Ah, que bom. Parabéns, gente. Que bom que vocês conseguirem fazer. E é um origami muito simples de fazer. E é gostoso de fazer. Essa transformação é sempre... Não, não é? É sempre muito gostosa. E é o que eu costumo falar pras pessoas. Cada origami que a gente faz é único. Então, é você que colocou ali a sua energia, o seu tempo, a sua disposição, a sua paciência. E você transformou, né? Um papel num objeto. E aqui a gente tem essa raposinha. Tá decorando a sua parte. Vou virar aqui a câmera. Imagina, Cláudia. A gente que agradece. Muito bem explicado mesmo. Parabéns pra Cíntia. E pra todos nós. Que conseguimos essa explicação sempre muito bem conduzida, né, gente? Quem tá acompanhando as lives. Ó. Eee! Só que a minha raposa é azul. É, pode ser da cor que... Da cor que a imaginação mandar, né? Então, dá pra pintar depois ou dá pra pintar antes também. Quem quiser pintar o papel antes, né? Colorir, pintar. Ou quiser depois, pintar depois. Pode ser. Como vocês preferirem. Eu vou mostrar esse porque esse branco aqui tá dando... Vocês não acham que não vão enxergar. É. Então, vamos lá agora, Pathy. Olá, Carola. Nem acredito que consegui fazer. Olá, muito lindo. Parabéns. Parabéns, gente. Parabéns. A raposinha. Vocês que estão fazendo a primeira vez, ó. É o primeiro origami de muitos de vocês. Agora eu vou desativar os comentários um pouquinho. Só pra gente meditar agora com essa raposinha que a gente tem. Isso. A gente vai entrar já na meditação. Vamos lá. A gente aproveitar essa concentração que estamos, né? Que acabamos de adquirir e treinar. Fazendo a raposinha. Então, convido vocês a se colocarem com a coluna soltinha, alongada. Mesmo que você esteja no sofá, numa mesa. Solta bem os seus ombros. E alonga a sua coluna. E a gente vai respirar três vezes bem fundo. A gente vai inspirar pelo nariz, enchendo bem o pulmão. E soltando o ar pela boca. Mais duas vezes. Inspira. Solta o ar pela boca. Relaxa os ombros. Uma terceira vez. Puxa o ar. E solta o ar pela boca. Vai percebendo como está o seu corpo. Eu sugiro que você feche os olhos para fazer esse passeio. Abrir as asas da sua imaginação nessa manhã de domingo linda. Onde acabamos de fazer a nossa raposa. E nós vamos imaginar que estamos sentados em cima de uma montanha. Então, imagina o tamanho dessa montanha. Imagina a textura. Como se você estivesse com os seus pés. Ou com todo o seu quadril. Sentado, bumbum, nessa montanha. E por onde você olha. Você vê natureza. Você vê uma paisagem incrível. Observa por alguns instantes essa paisagem maravilhosa. De árvores, montanhas. Percebe o vento batendo no seu rosto. Percebe o ar fresquinho que você respira. Vai sentindo a leveza e a paz no seu coração. De estar no alto dessa montanha. Cercado de natureza. De canto de pássaros. Do soprar suave do vento. E olhando para essa paisagem, você começa a ouvir um barulhinho de pássaros. Através das colhagens. E dessa floresta, próximo a essa montanha. Você observa uma linda raposa. Caminhando até você. Lentamente. Se demonstrando amigável. Você olha para essa raposa e sorri. E acena com a cabeça que ela tem permissão para chegar perto e próxima de você. E ela caminha a pé, a sua pedra, a sua montanha. E senta do seu lado. Vocês se olham amigávelmente e parecem que se conhecem há muito tempo. Se você desejar, você acaricia essa raposa, passa a mão, sente a pelagem. Da sua raposa. Da sua raposa. Juntos, vocês admiram mais uma vez essa paisagem incrível. Por onde vocês olham, há beleza, há natureza. Há o divino. Há os seus olhos. E olhando mais uma vez nos olhos dessa raposa, ela te disse uma mensagem que é única e só para você. O que é essa raposa te disse? Se abra para ouvir e para sentir no seu coração essa mensagem. Seja uma palavra ou umas várias frases. O que essa raposa te disser, você aceita, acolhe e agradece. Esse presente desse animal, tão belo e sábio. E essa raposa te sinaliza que precisa partir. Num olhar amoroso e repleto de gratidão. Vocês se despedem, se despedem, se despeçam da sua raposa. E ela volta a caminhar em direção à floresta. Calma e tranquilamente, você vê essa raposa se distanciando. E percebe mais uma vez a beleza dessa floresta e desse momento. Com o seu coração repleto de amor, repleto de gratidão. Com um suave sorriso nos seus lábios. Se agradece, sente mais uma vez o ar fresquinho entrando pelas suas narinas, expandindo, preenchendo o seu corpo, o seu coração. E com mais três respirações profundas e lentas, puxando o ar e soltando suavemente. Você vai voltando, sentindo aonde você está agora. E quando você desejar, pode abrir os seus olhos. Foi muito bom meditar com você. Que delícia. Que delícia. Ai, obrigada. Que desejo que todos tenham recebido velas. Ou aquilo que a gente precisa ouvir, né? Essa mensagem. Conseguiu sim ouvir a mensagem da sua raposa. Consegui. Que delícia que foi conversar com ela. O que ela tinha pra me falar. Espero que cada um também tenha recebido a mensagem aí. Pra trazer... Pode falar. O silêncio também é uma mensagem, né? Às vezes que a gente não percebeu ou não ouviu nada, o silêncio é uma mensagem também, né? Da gente aquietar, da gente ficar com a gente mesmo. Então, tudo é uma mensagem. Inclusive o silêncio. O silêncio também fala muito, né, Cíntia? Fala. Eu acho que o silêncio traz a mensagem do nosso coração, né? Porque quando a gente está nessa correria, no dia a dia e tudo tal, a gente usa muito a nossa mente, né? E a nossa mente mente, às vezes, né? O tempo todo. E aí, quando a gente consegue colocar esse... Acho que se conectar com esse silêncio, a gente traz, acho que as mensagens do nosso coração mesmo. Aquelas que a gente precisa, né? Então, é... Obrigada, Pathy. Gratidão. Tudo sempre aqui dentro, né? Tá. Gente, obrigada. As respostas. A Cátia, a gratidão. Tami. Gratidão. A Lini, com a Saiu, e todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse domingo de manhã, né? Mais uma vez, agradecer a Cíntia pela rapazinha linda. E a live vai ficar salva, né, Cíntia? Isso, vai ficar salva. Eu vou depois colocar, subir aqui. Então, quem não acompanhou desde o começo, pode assistir novamente. E eu espero que vocês estejam aí conectados com essa rapazinha. Que ela traga aí muitas mensagens pra vocês. No decorrer da semana, né? E abram pra receber essa sabedoria aqui da raposa, essa perspicácia. Trabalhar bastante a paciência. Que é o recadinho também que esse animal traz pra gente, né? Mais uma vez, lembrando que eu dei a dica aqui pra quem não tava no começo. Um exemplo do Pequeno Príncipe, né? Onde a raposa pede paciência. Que a gente se esporta, disciplina, né? Da gente se comprometer, aquilo que a gente quer se transformar na nossa vida. A gente sempre firma um horário, firmar diariamente, né? Por exemplo, quem quer começar a meditar. Fima um horário que seja um minutinho. Levantei da cama, vou pôr os pés no chão. Então, alinhar minha coluna, que é importante a coluna estar reta. Mas os pés podem estar no chão, sentado na cama. Um minutinho antes de você levantar da sua cama. Você vai só prestar atenção na sua respiração. E agradecer por estar vivo. Por ter levantado mais um dia, né? Então, só da gente fazer isso todos os dias. No final do mês, já são 30 minutos. Que você se agradeceu, né? Que você se agradeceu pela sua vida. Então, isso é um pequeno exemplo. Um pequeno exercício. Que a gente, se fizer todo dia, vai virando hábito, né? Então, também fica essa mensagem. Tudo aquilo que a gente quer conquistar, precisa se tornar um hábito. Nem que seja de um minutinho. E aí, vai ficando tão prazeroso. Que quando a gente vai, a gente tá passando desse um minuto, né? Então, é isso. É pra ser leve, né? A meditação também é pra ser leve. E assim, como é super divertido e leve a gente aprender um origami. Também trazer essa leveza pra meditação, né? Pra esse momento que a gente fecha os olhos. Ah, só gratidão. Ah, eu também só agradeço. É bem isso que você falou. Às vezes a gente quer começar alguma coisa. E a gente acha que a gente precisa já começar, sim, né? Mas não, as coisas vão começando sempre, sempre de pouquinho. É nessa paciência, é nesse detalhe, é nesse... É um trabalho, às vezes, assim. Até parece que a gente olha e fala, nossa, mas é só um minuto? Parece que não é nada. Mas não. É assim que a gente começa mesmo, né? Tudo que a gente vai começar, não? Né? Na vida. Eu cheguei a ver uma fábula da raposa. Não sei se você já ouviu. É uma fábula que fala da raposa e das uvas. Ah, eu ouvi. Você viu? Eu achei muito bonitinho. Pra quem não tiver, quem não conhecer, procura na internet que tem a fábula. Eu vou resumir, né? Porque eu não lembro assim direitinho. Mas a raposa, ela olha os cachos de uva e ela olha e fala, nossa, que delícia. Eu vou querer comer essas uvas. E ela começa a tentar pegar. Só que os cachos estão muito altos. E aí ela tenta pular e ela não consegue pegar a uva. Daí ela tenta sair correndo e dar aquele impulso pra pegar. Ela não consegue. E aí chega uma hora que ela vê que as uvas estão tão altas que ela não vai conseguir pegar. Só que ela vê que tem um passarinho que tava olhando tudo que aconteceu. E aí ela fica frustrada. Ela já tá frustrada. Só que ela olha pro passarinho e fala, na verdade eu desisti de pegar a uva. Eu vi que você tava aqui me olhando, mas não é que eu não consegui. Eu desisti de pegar porque as uvas estão verdes e não vai fazer bem pra mim, pra eu comer. Então eu desisti. E aí qual é a moral da história? Que às vezes a gente se frustra e a gente não aceita as etapas. E a gente quer sempre mostrar e falar pro outro que não é bem aquilo que aconteceu. E que às vezes é importante a gente aceitar que a gente não conseguiu e tá tudo bem, né? Isso, a aceitação passa por essa parte da gente tentar uma nova maneira, tentar uma nova forma. Mas se a gente não aceita, a gente sempre vai colocar ali uma desculpa, uma culpa numa outra situação. Eu achei muito bonitinha essa fábula. É uma fábula pra gente contar pras crianças e acho que pra gente mesmo, né? Refletir, porque muitas vezes é difícil a gente aceitar, né? E eu achei assim... Eu acho que tem muitas coisas em torno da raposa que valem muito a pena, né? Por isso que a gente também... Eu já ouvi também essa questão da raposa nessas histórias. Porque você vê, ela mentiu, né? Então, a questão também associada um pouco da raposa é a questão da mentira. Porque às vezes ela é tão fábula, ela é tão perspicaz, né? Então, às vezes a gente quer ser tão inteligente, tão que a gente não se permite errar. E aí a gente mente. Pra que a pessoa não descubra que a gente também tem falhas. Ou que eu não fui tão inteligente, eu não me esforcei tanto, né? Por isso que também tem essa questão associada à raposa, que é a mentira. Por conta disso. Às vezes a gente quer ser tão perfeito, tão inteligente, tão perspicaz, que a gente não quer se permitir errar. Ou desistir, né? Assim, se frustrar, mostrar que a gente tem esse lado. E que é importante. É isso que nos aproxima, né? Sim, isso aqui nos fases humanos. Inclusive, a gente quer aprender com o erro do outro, ao invés de ter que errar também. Aprende pra não repetir, né? Ao invés de julgar o erro do outro. Aprender, né? Pra que a gente siga mais fortes, né? Sempre tem alguém pra ter uma experiência, pra contar e pra agregar, né? Então, gratidão, mais uma vez também, por ter trazido essa fábula da raposa, né? E aí, eu também, aproveitando, né? Quando tem, né? Eu até salvei aqui a frase, gente, porque eu adoro o Pequeno Príncipe. Eu já falei isso desde o começo da live. Vocês vão aguentar até o final, aqui falando do Pequeno Príncipe. Porque quando ele se despede da raposa, ele fala assim, né? Adeus, Pequeno Príncipe. Adeus, disse a raposa. E agora, eu vou contar a você um segredo. Nós só podemos ver perfeitamente com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, ele diz, né? Os homens têm esquecido essa verdade. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que se ativa. Então, mais uma vez, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente abre o nosso coração. Por isso que é tão importante a gente perceber essa voz de dentro, né? Porque o amor a gente não vê. A gente sente a presença de Deus, a presença da nossa fé. A gente não vê, né? A gente sente. Então, que a gente possa cada vez mais sentir com o nosso coração, né? O que é essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa força que a gente não vê, mas a gente sabe que ela está aqui dentro. Só se permitindo acessar, né? Com certeza, Pathy. Que a gente tenha essa sabedoria, né? Para deixar, permitir vir todo esse sentir que tem aí. Que é importante para a gente que nos guia, eu acho. Muito mais do que a nossa mente. A Cássia escreveu, a humildade também em pedir ajuda ao passarinho. Sim, verdade. Trabalhar, muitas vezes a gente não tem essa humildade de pedir ajuda, né? Para alguém que pode nos ajudar, né? Exatamente. Às vezes, por essa não aceitação, né? Da gente não aceitar, da gente achar que não. A gente é inteligente o suficiente para dar conta. E a gente não reconhece que a gente, na verdade, se a gente pedir ajuda, pode ir até... É uma soma. É uma soma. É, muitas reflexões, né, Pathy? Muitas. Que domínio. Que delícia, né? Vai ficar horas refletindo aqui sobre isso. Então, gente, a gente não combina as coisas, né, Pathy? A gente realmente deixa as coisas... A única coisa que a gente combina é o que a gente vai dobrar, né, Pathy? É. A única coisa. Mas é tão gostoso isso, essas reflexões que a gente tem. E eu acho que num dia tão lindo, gente. Aqui está um céu maravilhoso. Aqui também. Domingo, a gente poder ter esse momento. E é um momento para a gente. É um momento de cuidado com a gente, sabe? A gente tem que se permitir se cuidar. E aí, trazer todas essas reflexões aí. Então, assim, só gratidão, Pathy. Muito. E cada um que passou por aqui, cada um que está aqui, era porque era para estar aqui. Então, assim, agradeço demais, gente. Todos vocês que tiveram, que passaram, que aprenderam aí a dobrar essa raposinha. E que vão dobrar muitas outras e, né? Aparar esse conhecimento, né? Essa dobra. Dá para ensinar muita gente em casa, muita criançada, né? E a gente gosta sempre de compartilhar o conhecimento também. Exato, gente. Sempre compartilhar, eu acho que é isso. E é o que eu tenho pensado, né? Desde que a gente começou a fazer a live, é pensar o que o origami pode trazer realmente para a nossa vida, né? Às vezes a gente olha e fala, ah, é um papel dobrado. Mas não, ele traz muita coisa para a gente. É nesse simples que a gente não vê o quanto que tem, né? Que traz para a gente. De que a gente possa resgatar essas coisas que estão simples, mas que possam trazer muita coisa para a gente aí. Então é isso. Adorei. Eu também, Pátia. Agradecer a cada um que passou por aqui, que está aqui com a gente. Um ótimo domingo, né, Sinti? Uma linda semana para todos nós. Muito abençoada. E com essa mensagem linda da gente perceber cada vez mais o nosso coração. Com certeza, gente. Gratidão. Um ótimo domingo. E até a próxima, porque a gente vai se ver. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.